A Pau com os Ursos A Pau com os Ursos Para algumas apresentações Ou notícias Ou algo do género E também Para algo que eu também já queria fazer há muito tempo E que o Sérgio Batista tem vindo a fazer muito bem Que são live streams aqui no próximo nível Eu vou-me dedicar a jogos diferentes do dele E é bem possível que no futuro tenhamos mais live streams Por outras pessoas Mas pronto Este vai ser o cenário Que vocês vão poder encontrar durante essas live streams Agora o que é que nós vamos falar? Como seria de esperar E ainda não passou pelo A Pau com os Ursos Mas merece passar pelo A Pau com os Ursos Vamos falar nada mais Nada menos do que de Pokémon Go E da recente controvérsia Que tem estado a estalar em redor do jogo Mas que nós vamos puxar aqui Também um bocadinho mais desde a origem do jogo Ou seja Na realidade o Pokémon Go E eu já falei disto naquele vídeo Em que eu fiz de algumas das memórias Ou alguns dos momentos grandes de Pokémon Go Que eu tive no dia-a-dia E a verdade é que o Pokémon Go Não é um jogo Pure Allen Não é nada de especial Não é um grande jogo Tem inúmeros erros Inúmeros bugs Não está Claramente Não está completo Falta-lhe fazer muita coisa Falta-lhe adicionar muita coisa E o jogo está num estado Agora um pouco mais Sólido Mas Tem vindo a ser Destruída Pouco e pouco Por vários problemas Um deles foi todo o hype Criado em redor do jogo E não estou a falar do hype Antes do jogo ter sido lançado Estou a falar do hype Que se gerou A partir do momento Em que O Pokémon Go Começou a ser noticiado Em praticamente Todo o lado O que é que levou A que acontecesse? Aconteceu que Várias pessoas Começaram a jogar o jogo Muitas delas Casuais Que não o conheciam Pais Mães Pessoas que nem sequer gostam de videojogos Têm um smartphone E começaram a jogar com os seus amigos Começaram a jogar com as suas famílias E tudo mais Eu acho isto ótimo É algo que eu acho Que foi muito vantajoso E aconteceu várias vezes Eu vi várias famílias Várias pessoas a jogar em conjunto E sair à rua À procura de pokémons E eu acho isto ótimo O que é que acontece? Acontece que À medida que o jogo Foi ganhando popularidade E toda a gente começou a jogar Houve um fluxo Extremamente elevado De pessoas a aceder aos servidores Ao mesmo tempo O que levou A que o Pokémon Go Tivesse vários problemas Em termos de servidores E muitas das vezes Tivéssemos offline Quando estaríamos a jogar Claro que a Niantic Estaria à espera de Vamos imaginar 50% De toda A população Total Que começou a jogar o jogo De um momento para o outro E como é óbvio Os servidores não aguentaram E por isso mesmo Aconteceram vários bugs Um deles que irritou muita gente O bug dos 3 passos E este aqui é o bug Que tem gerado muita controvérsia Ultimamente E tem feito muita gente Falar sobre ele Isto porquê? Porque o bug dos 3 passos É algo que A meu ver É intrínseco ao jogo Eu não apoio De forma nenhuma O Poké Vision Eu não apoio Nenhum desses programas Que nos permite Procurar pelos Pokémon Eu sei que muita gente Acha injusto Acha que é uma funcionalidade Que já devia estar no jogo Se não está Então vão utilizar O Poké Vision Para compensar Eu não sou da mesma opinião Eu sou da opinião De que na realidade E quem não gosta E eu sou um bocado parvo Porque sou apanhado No meio disto tudo Não deveríamos estar A jogar o jogo Se não estamos a gostar Do estado em que está o jogo Não temos de o suportar Não temos de comprar Nada dentro do jogo E temos de mostrar A nossa volta Dessa forma O que é que está a acontecer? O que está a acontecer É que por exemplo O Catch Rate Dos Pokémons diminuiu Ou seja Vocês têm mais probabilidades De perder um Pokémon Seja ele CP10 Ou CP200 e tal E se for 200 e tal Até podem falhar Com uma Great Ball Algumas das funcionalidades Foram alteradas Ou seja As Curve Balls Já não funcionam Da mesma forma E tudo mais E isto cria Uma grande frustração Ou um sentimento de frustração Em grande parte dos jogadores O que o está a fazer levar A abandonar o jogo No meu caso E no caso da maioria Niantic vai poder contar Certamente com Esses jogadores no futuro E isto porquê? Porque nós temos de ver Que quem vai continuar A jogar Pokémon GO É quem ia Originalmente jogar Pokémon GO Todas as pessoas Que foram apanhadas Pelo wipe Já estão a perder Ou o interesse Ou estão a ficar Demasiado frustradas Com o estado em que o jogo está E estão a começar A abandoná-lo O que vai começar A libertar servidores E tudo mais O que é que vai acontecer aqui? Neste momento O jogo está Mais Mais sólido Os servidores estão Mais sólidos E mais responsivos Mas o jogo está Pejado De bugs E os três passos Precisam de ser Obrigatoriamente Resolvidos Isto porquê? Porque o jogo Já é mau em si É uma aplicação Bastante divertida E traz as pessoas Ou seja Se não houvesse o sentimento De comunidade E as pessoas A querer sair à rua Para apanhar os Pokémon O jogo não tinha tido O sucesso que tem Porque o jogo Tem muitos problemas E o que fazem dele Um mau jogo Por isso mesmo Se a Niantic começar A resolver estes problemas E começar a entregar Aos fãs Que realmente Querem jogar o jogo E que não vão Abandonar isto À medida que o entusiasmo For abrandando Vão começar a jogar o jogo Vão continuar a jogar o jogo E vão querer Jogar o jogo Durante muito tempo Porque depois serão lançadas Outras gerações E objetos E coisas que até podemos comprar Personalizar os avatares Querer competir nos ginásios E tudo mais Virar uma segunda geração Uma terceira geração E por aí a fora Mas cabe a Niantic Falar com os jogadores Demorou imenso tempo A que apontassem A alguma espécie de Correção Demorou muito tempo A que explicassem Porquê destas correções E está a demorar muito tempo A que elas sejam Resolvidas Curiosamente Estamos a falar de um jogo Free to play Há quem já tenha gasto dinheiro nele Eu não sou uma dessas pessoas Eu ainda não gastei nada com ele A não ser o meu tempo A não ser Gasolina para ir a alguns sítios A não ser ter Fomentado A economia portuguesa A jantar em determinados lados Ou ir almoçar Em determinados lados Para depois ir poder Apanhar pokémons Com o resto da malta E sim Eu quero que este jogo continue Eu acho que é um jogo Que faz bem Existir E faz bem Às pessoas que o jogam Mas atualmente A Niantic corre o risco De afastar cada vez mais pessoas E sim As pessoas têm razão Eu não concordo Quando dizem Que os Poké Vigens E tudo mais Deveriam ser mantidos No ativo Eu não concordo De todo Mas Deveria haver uma forma Da Niantic conseguir De certa forma Emendar este erro Dos três passos E conseguir ter A app a funcionar Não tentar fazer Milking De Poké Bolas E outros acessórios Porque sim Nós já reparámos Os Pokémons Estão mais difíceis De apanhar E até parece Que a determinada altura A Niantic Resolve ir um bocado Pela Pela inocência De que a internet Não vai descobrir Mas nesta altura A internet descobre tudo E consegue cruzar Dados Consegue fazer Testes Experiências E nós sabemos Que as coisas Foram dificultadas E eu não estou contente E maior parte do pessoal Não está contente Como é óbvio E faz todo o sentido Que assim seja E a verdade seja dita É que se vocês virem Não pensem que o Pokémon GO Vai desaparecer Ele pode estar a perder O interesse Mas está a perder O interesse Nos mídias Está a perder O interesse Nas pessoas Que jogam De forma casual Está a perder O interesse Naqueles que foram Arrastados Simplesmente Pelo entusiasmo Os verdadeiros jogadores Vão continuar a jogar Quem queria jogar Vai continuar a jogar E muito provavelmente Estas pessoas São as que vão Necessar Com um jogo Melhor Porque a Niantic Está a aprender E mais tarde Estas pessoas É que vão acabar Perder Algum Do verdadeiro brilho Do Pokémon GO Porque podem ter estado No início Podem ter encontrado Aquelas pessoas Todas a jogar E ter todo aquele entusiasmo De estar a jogar Com muita gente Mas daqui para a frente Será mesmo Um jogo mais dedicado Aos fãs E às pessoas Que gostam De videojogos E de certa forma Embora isto não seja Um jogo por si Há muita gente Que começou a ter Hábitos diários Muito mais saudáveis Devido ao Pokémon GO Ou seja Por um lado Temos coisas muito boas Never E por outro lado Temos coisas Más Sim A Niantic tem de Entrar mais em contacto E tem de Corrigir estes erros Sem eles estarem corrigidos Então sim Aí eu começo Também a pender Para o lado De que muito provavelmente O Pokémon GO Ou foi lançado Antes do tempo Ou se calhar Era uma ideia Demasiado megalómana Para este estúdio Que não está a conseguir Corresponder às expectativas Tendo em conta Não só o funcionamento Da aplicação Mas também Tudo aquilo que estão a fazer Para corrigir E comunicar com os utilizadores Que é algo Essencial Vocês ainda estão a jogar Pokémon GO O que é que estão a achar Têm tido estes problemas Têm encontrado Várias situações Que vos têm deixado Irritados Ou satisfeitos com o jogo Não se esqueçam De partilhar todos os vossos comentários Na zona de comentários em baixo E também no site Através da zona de comentários Do artigo Visitem-nos também ProximoNil.pt Onde temos mais informações Sobre videojogos Cinema Anime Trading Card Game E por aí a fora Ah E já agora Gostam do cenário? O que é que vocês acham Que nós poderíamos fazer Com este cenário Além de Gameplays E livestreams E tudo mais Deixem também Esses comentários Sugestões Na zona de comentários em baixo E nós vemos No próximo vídeo Tchau pessoal